Acha que os nervos de sua excelência se acalmaram? Convido. Raramente esquece ou retira o que diz. Especialmente ameaças. Sim. Bom, até eu admito que as ações de Detlar foram muito inadequadas. Repreensíveis até. Está irritado? Por que estaria? Hum, vejamos. Está voltando da sua caçada, de mãos vazias, sem troféu, sem pista para ostentar e depois perseguir. Irritação simplesmente não é algo que sinto. Nunca. Mutações, lembra? Hum, sim. Claro. A desculpa a qual você recorre sempre que prefere não falar sobre algo. Bem observado da sua parte. Mudemos de assunto. Hum, como... como seus patrões normalmente reagem quando não atende às expectativas deles? Ah, depende. Camponeses me insultam. Comerciantes exigem reembolso. Nobres costumam só soltar os cães. E governantes? Em geral, me ameaçam com a forca. Vossa Ilustríssima Excelência aguarda os senhores. Vossa Excelência, o povo exige que ela seja punida. Siana cometeu crimes terríveis, derramou tanto sangue e eles... Mais uma palavra, Palmeirinho, e derramarei ainda mais sangue. O teu. Repito pela última vez. Siana é responsável pela morte de muitos realmente. Mas também é minha irmã. Somos unidas pelo sangue e por uma infância juntas. Não permitirei que ela seja linchada. Vossa Excelência, tem um levante das massas, uma invasão à prisão, com furquilhas e tochas na mão. Invadam. Não a acharão lá. Siana está escondida em um lugar seguro. Ela aguardará seu julgamento lá até que nos livremos deste maldito vampiro. O que a julgar pela sua expressão ainda não ocorreu. Fizemos o possível, mas... Minha paciência está no fim, Geralt. Onde está ele? Onde está Détla? Estamos trabalhando para descobrir, Vossa Excelência. Achas por acaso que sou tola? Eu... não ousaria. Não dou a mínima para aquilo com que trabalhas, trabalhaste ou irás trabalhar. Quero resultados que até agora têm sido inexistentes. Às vezes caço raposas. Sabes como funciona? O caçador do cal solta os cães. Eles identificam o cheiro da raposa. Perseguem o animal e levam o grupo até ela. Tudo em uma hora. Tu, bruxo, tiveste uma semana. E o auxílio dos mais excelentes cavaleiros. E tu nada encontraste. Começo a suspeitar que meus sabujos fariam um trabalho melhor. Então, talvez, Vossa Excelência devesse ter mandado um sabujo em vez de um bruxo atrás do vampiro. Caminhas em gelo fino, bruxo. Muito fino. Deves escolher tuas palavras com mais cautela. Mas ao assunto em questão, conseguiste determinar alguma coisa sequer? Vossa Excelência, parece que Sian enganou Detlav. Usou ele para assassinar os cavaleiros que a escoltaram para o exílio. Temos razões para crer que... Vossa Excelência, vampiros! O que? Fala, já! Vampiros! Eles atacaram a cidade! O Capitão Delatur defende a praça perto do embarcadouro. Mas... Tantas vidas perdidas! Droga! Se é guerra que Dedrath quer, é guerra que derá. Geralt, não trabalha. Desta vez, não quero desculpas. Só ele em tudo. Agora o bicho vai pegar. Vambora. Deixa eu ver. Ah, não. Não é o Widen não. Tem que soltar o Widen. Ih, caramba! Solta o Widen aí. Agora o Widen. Deixa ela vir para cá que ela vai ter que aparecer aqui. Malhando. Ah, minha espadação é ela onde eu quero que ela esteja. Isso é bom. Ah, mas ela vai morrer já. Cianna não apareceu apesar da convocação. E, veja, Dedrath não estava fazendo meras ameaças. Parece que não. Precisamos de algum plano sério nosso agora. Foi longe demais, droga. Precisamos achá-lo, detê-lo. A questão é como. Já tentamos tudo. Isso não é bem verdade. Tem uma maneira extremamente perigosa. Diga-se de passagem, de obrigar o Dedrath a aparecer e incitar ele a brigar. É mesmo. Prossiga. Quero ouvir. Em seu devido tempo. Mas primeiro, Gerald. Considere a alternativa. Afinal, você poderia cumprir a exigência de Detrath e libertar sua amada Ciana. Quer mesmo libertar Ciana e entregar ela a Detrath? Não creio que considere isso inteligente. É difícil de acreditar. Eu sei, mas... Detrath não é realmente mau. Só impulsivo. Ele só precisava ver ela, falar com ela e... E ele vai poupar a cidade. Digamos que eu concorde. Existe a chance. Ane e Ita vão se opor. Não me recordo de ter sugerido pedir a permissão dela. O encontro. E se não for nada como você disse? E se a Zedah der em briga? Pode garantir que Ciana não vai se machucar? Parece extremamente improvável que... Não pedi uma aula de probabilidade. Preciso de uma resposta simples. Sim ou não. Juro que nenhum fio de cabelo dela será prejudicado. Tenho receios aos montes sobre este plano. Como por exemplo... Não temos ideia de onde Ciana está. Você ouviu a Duquesa. Ela não está na prisão. Isso não é receio. É uma desculpa. Estou certo de que vai encontrar ela. Só precisa decidir que quer. Posso perguntar a Temen, creio. A Duquesa o trata como cão de estimação. Ele está sempre por perto. Talvez saiba algo. Pronto. Viu? Sabia que pensaria em algo. Bravo. Certamente acabei com suas dúvidas, então. Ainda não. Não acabamos a conversa. Como eu poderia fazer o Detlef parar de se esconder se eu quisesse? Com o sangue de uma virgem? Veja. Perto daqui vive um sujeito incomum. Mundos sonegados. Antigos e poderosos vampiros. Entre os mais velhos e fortes. Uhum. E? O Sente é o território desse ancião sonegado. Todos os vampiros devem lealdade a ele quando estão aqui. Ele só precisa ordenar, indicar onde e quando. E Detlef será obrigado a aparecer. E esse ancião sonegado? Como convencemos ele a convocar Detlef? Precisamos achar o primeiro. O ancião não vê forasteiros. Só com absoluta necessidade. Mas pessoas daqui, como Orianna, sabe... Ela... Sim, já entendi. Certo. Digamos que ela consiga me levar ao ancião sonegado. E depois? Não sei. Você terá que improvisar, suponho. Então, basicamente, tenho que ceder a um chantageista ou lutar com ele. Sabe o que eu prefiro? Se libertarmos Siana e arranjarmos um encontro dela com Detlef, há uma boa chance de todos sobrevivermos. Até Detlef. Regis, não é minha intenção deixar você numa situação... ruim, mas preciso saber. Se eu decidir lutar com Detlef, qual é o seu lado? Se decidir que sua espada é a única solução, não ficarei no seu caminho. Eu agradeço. Espero que sim. Agora me diga, o que é que pretende fazer? Embora o plano seja louco, vou em frente. Perguntarei a Damien sobre Siana. Você não me fará implorar. Sabia que não o faria. Calma. Não prometo nada. Só quero ter uma noção... É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Witcher 3. A gente vai seguir o Regis aqui e tentar perguntar pra Orianna onde é que... onde a gente encontra o ancião sonegado. Obrigado. 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 Obrigado.